E aí galera, mais um final de passeio, quer dizer, mais um final de encontro domingão aí com a galerinha das motos clássicas, clássicas de Curitiba. E aí, me fez ela, não é ele. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vamos lá. Olha o papo sem choro, a pirulha, a menina. Nossa, tem uns que está com mineralzão, hein? Olha o papo sem choro. 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 Sai de perto da outra vovô. Olha o papo sem choro. 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 Então os pés de breque é foda, acaba com a bagunça, acaba com a brincadeira. Então os pés de breque é foda. Então os pés de breque é foda. Então os pés de breque é foda, acaba com a bagunça, acaba com a bagunça, acaba com a bagunça. E aí 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 E aí